olá pessoal tudo bem com vocês aqui quem está falando é o caique marques do canal trombeta amarela youtube pessoal e hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo bem da hora que hoje eu vou mostrar como está ficando a casa eu vou plantar algumas plantas que eu trouxe lá de casa pessoal e vou mostrar pra vocês como está ficando aqui a chacrinha pessoal mas é lógico antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o like de se inscrever e de ativar as notificações do canal para vocês receberem todos os novos vídeos roda a vinheta então antes de começar o vídeo eu vou mostrar pra vocês pessoal uma planta que eu tinha postado no shorts lá que eu tinha prometido que ia mostrar para vocês só que eu acho que é uma planta aquática não tenho certeza pessoal se é a tal da ninfeia mas olha aqui ó como ela tá pessoal como ela ficou plantada aqui ó ó ela tá debaixo d'água ainda a folha ainda não saiu ó eu acho que a ninfeia pessoal quase tenho certeza se não for que eu tava fazendo uma pesquisa no youtube pode ser que ela seja parente da ninfeia que é outra planta aquática que é diferente ó mas olha aqui ó mas olha aqui ó que aqui ainda não consegui identificar o nome pessoal olha aqui ó a mão é que não tá dando pra ver direito por causa da água se movimentando ó ó mas vou mostrar daqui ó vocês verem melhor ó tem uma ali que tá brotando folhinha pessoal olha lá tem uma que tá brotando uma folhinha ó ó ela tem pessoal ela tem uma característica que é igualzinha a flor de lótus pessoal que quando ela solta meio que uns estolhos e vai se deslizando pela lama pelo lodo pessoal ó ela tem essa característica ó ela tá deslizando e soltando mais mudas pessoal vocês podem ver ali ó tá vendo que tá saindo uma nova folhinha ali ó tá saindo uma nova folhinha do estolo aí praticamente acho que isso vai dar uma aquelas raiz lá de parecida com o lótus pessoal esses negócios que ela solta os estolhos se transforma em um tipo de raiz que é parecida com a flor de lótus ó que bonitinha pessoal como tá lá ela tá debaixo da água mas com certeza essas folhas aqui tão brotando quando crescer vai sair pra fora da água como essas daqui ó que já ficaram fora da água pessoal ó então agora pra começar o vídeo ó o primeiro eu vou mostrar algumas plantas que eu trouxe pra cá que eu vou plantar em breve vocês tão vendo essa planta aqui pessoal isso daqui são mudas que eu tô fazendo de lanterninha chinesa da vermelha a a comum ó é eu tô fazendo o processo de estaquia e uma das dicas de fazer o processo da estaquia é sempre você plantar no substrato solto assim ó e como pra demonstrar que vai ser diferente pessoal mas quando você fizer isso você pode colocar quando você fizer estaquia planta ela assim uma dica pra manter ela sempre úmida é você pegar ela pegar um tipo um pote que seja do mesmo tamanho do fundo do vaso encher de água contanto que dá até aqui no fundo do vaso ó que vai dar no fundo do vaso pessoal aí você coloca ela dentro aí ela sempre vai manter úmida porque vai tá sempre com água no fundo do solo no fundo do vaso ó mas como eu tô aqui ó como é aqui no lago pessoal eu vou fazer o seguinte ó eu vou colocar ela aqui ó na correnteza eu acomodo ela aqui ó aí eu vou deixar aí pessoal vai ficar sempre úmido aí é bom que eu não preciso regar pessoal é bom que eu não preciso regar aí eu deixo aqui aí vai deixando sempre úmido aí a solo vai ficar sempre úmido ó aqui ó aqui ó acomodando aqui ó e é bom que sempre vai ficar úmido pessoal o fundo que é nesse esquema que você tem que fazer pra pegar a lanterninha dar certo aí está aqui a dela aí ó acomodei pessoal agora é só deixar aí que ela vai pegando aqui aqui tem sombra pessoal bate sombra aqui ó então é perfeito daqui uns meses ela vai começar a enraizar e vai começar a crescer eu vou plantar ela aqui mesmo pessoal agora pra mostrar o próximo aqui eu vou pessoal hoje eu vou plantar essa muda de abacaxi ornamental que é um abacaxizinho que dá pequenininho assim ó é um abacaxizinho minúsculo que é ornamental ó ó que bonitinho essa essa já é uma muda pega essa daqui é outras mudas ó vou mostrar pra vocês aqui ó como é ó é um abacaxi que dá pequeno e dá essa coroinha aí eu vou plantar ela aqui ó aqui na beira do lago pessoal e também eu vou plantar uma muda de guaco pessoal que vai ser aqui nessa cerca ali ó vou mostrar aqui ó pra vocês aqui ó eu vou pegar essa muda de guaco ó e já está bem enraizada por sinal pessoal foi eu que fiz esse aqui uns meses atrás ó olha aqui ó tá bem enraizada pessoal eu vou pegar ela e vou plantar ali ó naquela cerca pessoal aqui ó ela vai crescer nessa cerca pessoal então eu vou plantar aqui agora e vocês já vão acompanhar agora o time-lapse e eu vou plantando ela e aí 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 finalmente aqui terminei de plantar aqui o guaco ó olha como ficou pessoal o guaco ó ó foi um processo de estaquia que eu fiz pessoal quando eu plantei ele num potinho vermelho ele tava aqui aí ele enraizou e brotou esse galho aqui ó que tá ramando agora aí o objetivo dele aqui é que ele rame tudo pra cá ó pessoal ele rame pra cá e vai pra lá pessoal ele vai ramar e vai pra lá agora pessoal eu vou plantar lá a muda de agora plantar as mudinhas de abacaxi e vocês vão acompanhar também veja e aí pessoal finalmente aqui terminei de plantar os mini abacaxi pessoal olha como ficou aqui que bonitinho ó ficou essa muda maior a maior de todas que já tá pega aqui ó ficou aqui a outra muda que tava no abacaxi antes de plantar eu coloquei aqui ó e as outras três mudinhas que foi três as menorzinha menorzinha eu plantei aqui ó uma aqui ó que é da passagem desse cano pra ir pra ali ó que parece uma nascente ó aqui no meio coloquei uma outra aqui ó ela aqui ó vem pequenininha e essa daqui pessoal aí depois eu juntei elas vão crescer e vão dar mini abacaxi e vocês vão acompanhar pessoal vou mostrar pra vocês depois ó e eu nem eu esqueci de explicar o negócio pra vocês pessoal vocês estão vendo esse cano maior aqui ó pois é ó esse cano maior eu coloquei exclusivamente por causa de porque geralmente quase o tempo todo esses caninhos finos eles ficam meio que entupindo por causa que tem umas folhas que ficam ali tampando né que vão sendo sugadas elas tampam a passagem da água assim ó aí para de cair água aí pra que serve esse cano pra caso isso acontecer aí começar a vazar pouca água tanto nesse quanto esse aí pra não transbordar ó eu coloco esse grandão aqui aí ele libera toda a água porque ele não entope nada e também é bom pessoal pra quando chover que vinha aquela enxurrada de água quando chover bastante aí a água vem tudo pra cá aí sai tudo aqui ó aí no correndo risco de estourar barragem aí cai tudo a água aqui ó se esses dois caninhos não conseguia derrubar toda a água que a chuva trazer esse grandão vai derrubar pessoal entendeu aí para isso que eu coloquei essa função pessoal nossa mas pessoal como tá bonitinha essa essa plantinha aquática aqui ó principalmente aquela folhinha ali ó que tá brotando eu tô doido pra que essas folhinhas saem pra fora pessoal tô mal doido ó aqui ó tem olha tomara que seja nifeia né pessoal porque ó sabe porque eu acho que é uma nifeia olha a folha é igualzinha é igualzinha a folhinha ó é igualzinha a folha ó parece muito a folha da nifeia pessoal ali ó vamos ver pessoal se não for nifeia se for o caso aquela outra planta que eu falei que é um parente da nifeia que é da mesma família dela se caso for a flor dela com certeza vai ser pessoal eu vi como é a flor dessa se for outra né se não for nifeia a flor dessa outra espécie ela dá um formato de estrela pessoal se eu conseguir achar eu coloco aí uma foto eu vou colocar uma foto da flor da nifeia e a foto dessa outra planta que é a família da nifeia que é da mesma família da nifeia que é a planta aquática caso se não for caso se não for a nifeia caso se não for essa nifeia vai ser essa outra aí que tem essa flor aí com formato parecendo meio que uma estrela pessoal mas ó que lindo ó as raizinhas soltando ali ó ela vai se espanramar tudo pessoal ela vai fechar o lago inteiro isso vai ficar muito lindo pessoal agora eu vou agora que depois que eu terminei de plantar os abacaxisinho agora eu vou pegar essa muda aqui de abacate ó que tava aqui eu tirei eu vou plantar exatamente ali ó eu vou pôr lá em cima e agora vocês vão acompanhar o time-lapse essa é uma muda de abacate deve ser daquele redondo olha o tamanho agora vocês vão acompanhar o tamanho dele vocês acompanham agora então pessoal terminei aqui de plantar o abacate ó olha como ficou bonitinho ó aqui ó como ele ficou pessoal agora ele vai crescer um pezinho aqui pra cima vai crescer lá pra cima o pezão vou plantar com sucesso aí agora pessoal agora que eu terminei de plantar esse pé de abacate eu vou plantar um pé de limão ciliano ali ó eu vou plantar ali enquanto isso minha vó tá fazendo a escada ali ó pessoal olha lá minha vó tá fazendo a escada enquanto isso e enquanto ela vai mexendo lá na escada eu vou plantar esse limão ciliano eu vou plantar aqui agora vocês vão acompanhar e pessoal terminei aqui de plantar o limão ciliano olha como ele ficou ó ficou aqui ó desse dessa parte do barranco aqui ó aí vai crescer o limão ciliano aqui vai ficar mais bonito pessoal sabe o que eu tô pensando pessoal em fazer eu tô lá em casa eu plantei umas sementes de limão cravo bastante mesmo aí eu vou plantar várias mudas aqui lá em cima ou alguma ali também pessoal vou encher de limão cravo aqui porque o limão cravo é um na minha opinião é um dos melhores limão que eu acho limão cravo é aquele lá laranjinha que que geralmente a casca é feia por fora e por dentro é mais bonito eu vou deixar a foto aí pra vocês verem de que é qual como é o limão cravo ela é muito gostoso pessoal o limão é meio azedinho mas é muito bom eu acho muito bom pra fazer suco pessoal e esse daqui é o limão siciliano esse é o siciliano pessoal pessoal agora eu vou plantar também ó essas duas mudas de jabuticaba sabará ó olha como elas estão bonitas elas estão muito bonitas eu vou plantá-las ali em cima mais ou menos ó ali e vocês vão acompanhar e aí 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 terminei aqui de plantar jabuticaba olha como ficou pessoal eu plantei as duas mudas juntinho elas vão crescer aqui vai ficar mal bonita pessoal ó ó muito bonitinho elas vão crescer lá pro alto pessoal vai ficar muito linda elas pessoal agora eu vou pegar essa muda de ameixa aqui ó e vou plantar lá em cima e quando eu plantar eu volto pessoal agora eu vou plantar ela lá em cima e já volto então pessoal terminei aqui de plantar minha muda de ameixa olha como ela ficou linda pessoal aqui ela vai crescer aqui pra cima pessoal aqui ó aqui tá mexendo ali da jabuticaba pessoal aí vocês vão acompanhando ela crescendo também pessoal da visualização aqui pra baixo eu vou mostrar todas as aonde aonde eu plantei as frutíferas o abacate eu plantei exatamente ali ó o abacate plantei ali o maracujá doce que eu tinha plantado uns dias atrás ele tá ali ó depois do maracujá doce o limão siciliano ó ele tá plantado ali ó olha lá limão siciliano a jabuticaba não vai dar pra ver porque ela é funda mas ela tá ali a jabuticaba e ameixa e ameixa pessoal tá ali mais ou menos ali ó olha lá brotinho tá mais ou menos ali pessoal aí aí eu vou cuidar muito bem delas pessoal vou cuidar muito bem delas para que em breve elas cresçam pessoal e dê um monte de frutos lindos e também pessoal antes de terminar o vídeo vou mostrar pra vocês aqui a gente a minha avó vai querer a minha avó quer que planta aqui a muda de coco que eu fiz um pé de coco e eu vou comprar um pé de caju pra pôr ali pessoal um pé de coco e um pé de caju o pé de coco eu já tenho pessoal eu peguei essa muda aqui da minha avó tá vendo essa planta aqui eu peguei lá no meio da mata ali agora a pouco ali com minha avó essa muda do manacá que eu falei que ela muda de cor que é colorida é diferente eu consegui pegar essa muda pra vó olha que linda já tá grande aí vai plantar no jardim lá da casa olha pessoal falando nisso ela tá com botão olha aqui ó ó pessoal ela tá com botão ó ela já vai dar flor então ela já tá dando flor pessoal que bonita ela vai ficar muito linda pessoal agora eu vou me despedindo de vocês e eu vejo logo logo vocês pessoal tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.